Sentindo que é um filme muito especial, muito autêntico. Essa que é a verdade, assim. Que bacana. Sentindo que é um filme muito... Muito único, que carrega a tua cara, assim. Que bom, que bacana. Que carrega a tua energia, assim. Fico tentando saber qual é a minha cara, né? Olha pro filme que você vai entender. Que bom, que bom. Ele é bem poético, tem muita poesia no filme, né? Tem muita. Muita música boa, você viu que bacana ela lá? Sim, sim. É, pessoal, músicas fortes, né? Se fores Deus por um segundo... O que farias com este mundo? Falarás aos ouvidos surdos Que és o Pai, que agora sabe tudo Sentarás ao trono do olho Olharás às sombras do confuso Não passaste ao menos no caminho E ambicionais do mérito divino? O que seria do destino? Posto nas mãos de um pupilo? Não é... Eu vou ter o caso Aleluia Sois como um passarinho Estás aprendendo a voar Mas não aprendi sozinho Pois sim, amor, não lhe irás sem mais Piena Piena Piena